E amanhã a Sociedade Desportiva Vasto Verde será sede da Taça Santa Catarina de Karatê. O Catá, o conjunto dos movimentos, será apresentado pela manhã e à tarde estão programadas as lutas. A competição é tradicional, está na 22ª edição. Faz parte do calendário oficial da Federação Catarinense e é organizado pela Associação Vasto Verde de Karatê. Além do anfitrião, Blumenau será representado pela Associação Mitopava Central e ainda pela Associação Nardes. Uma competição que tem duas divisões, que é a categoria A e B. Você sabe, para manter um atleta hoje de nível nacional ou até internacional, o caso que nós temos alguns participantes que vem nessa taça, vem de 4 a 5 anos de treino, que não é fácil. Então o Karatê vem proporcionando isso. A gente vem treinando com alto desenvolvimento e o Karatê está desenvolvendo bem. 250 Karatecas já estão inscritos e vão representar 18 clubes de todo o estado. Alguns dos participantes fazem parte da seleção catarinense. Portanto, teremos disputas de nível nacional. Eu me sinto muito confiante, muito preparado para essa competição. Até mesmo porque agora, nesse mês passado, em abril, eu fiquei vice-campeão sul-brasileiro na cidade de Londrina. E na semana passada, no último final de semana, eu consegui conquistar minha faixa preta. E assim, eu estou numa fase muito boa. Até mesmo ano passado eu fiquei campeão da Ulesk. Um campeonato muito importante aqui para o estado inteiro. Eu acho que vai ser um campeonato muito bom. Eu já comparo o Karatê, não só o Karatê, como a arte marcial em si de Blumenau. Judô, Jiu-Jitsu, Maitai, muitos, muitos artes marciais. Eu já comparo com o futebol, com a bola. Porque é muitos praticantes, é muita procura, excelentes atletas, excelentes alunos, excelentes professores de todas as artes marciais.